Eu não vou subir agora não Tá, agora tá Tá bom, tá bom Ilumina agora, ilumina agora por cima de mim Ilumina aí por cima Aqui por cima, ali, 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 ali Aqui por cima, ali, ali, ali Aqui por cima Não! Não! Vai! Ah! Vai! Vai! Segura ela! Vai daqui! Vai! O Robson, gira comigo. Olha o FII aí, olha o FII aí. Olha aí, tá legal. Vou dar um apagadinho. Puxa Tônia. Apagadinho. Vai jogar o outro, abrir isso aqui. Lá não tem. Vai lhe vindo. Mais um, mais um, mais um, mais um. 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 Mais um.